Oi Thaís, tudo bem? Tudo bom Paulo? Hoje chegou aquele dia que a gente estava planejando e finalmente a gente vai fazer a nossa conversa sobre a sua carreira. Isso é interessante que na última vez que a gente fez o vídeo, alguém comentou no canal de que a gente poderia melhorar um pouco o nosso áudio e eu queria dizer o seguinte, que esse fone de ouvido ele simplesmente serve para eu poder conversar com você. Eu estou em São Paulo, você está na Bahia, em Lençóis e o gravador que eu uso, eu uso esse gravador aqui, inclusive está gravando e a Thaís também usa um gravador do seu lado aí e a gente depois pega e une o som de melhor qualidade dentro do vídeo. Um dia a gente vai ter uma câmera em 4K filmando você aí e eu aqui. Mas enquanto isso, vamos ao que importa. Hoje a conversa é sobre a sua carreira e eu estou aqui muito mais para ouvir e espero que a gente possa ajudar outros artistas que tenham mais ou menos as mesmas dúvidas, que elas são às vezes parecidas e com isso todos possam aprender um pouco isso. E eu também, né? Obviamente. Então, para começar, Thaís, me fala um pouco de como é que você entrou na carreira, como é que você começou na sua carreira de artista? Bom, Paula, eu... Vamos dizer que eu comecei essa carreira de artista já criança, né? Porque minha mãe era pintora, então minha mãe pintava... Ela pintava muitas coisas, de vidro a tecido a telas e tal, ela era muito boa. E ela faleceu há 10 anos e no final, assim, da vida dela, ela estava bem focada em pintura a óleo. Então, eu comecei a pintar, de fato, assim, com ela. Na verdade, assim, uma das primeiras memórias que eu tenho da minha existência sou eu dando fundo numa tela de gesso que ela iria pintar depois. Isso eu devia ter, sei lá, 4 anos. Então, durante toda a minha vida, eu acompanhei, assim, esse processo dela. Tá legal. Então, você teve um processo de aprendizado de... Muito legal. Agora, você depois... Você é natural de São Paulo e hoje você mora na Bahia, em Lençóis. Essa mudança teve a ver com a sua vontade de mudança de carreira também? Como foi? Na verdade, não. Na verdade, eu morava em São Paulo e eu me formei em comunicação, né? E, curiosamente, assim, o meu primeiro estágio, vamos dizer assim, quando eu ainda estava na faculdade, foi no Banco Central do Brasil fazendo peças de divulgação de exposições que acontecem no prédio do Banco Central do Brasil, ali na Avenida Paulista. Então, de alguma forma, eu comecei a enveredar, assim, pro lado mais artístico da comunicação, já no meu primeiro estágio. E, em algum momento, eu virei designer. Não sei te dizer exatamente como isso aconteceu, mas eu me tornei designer. Hoje, vamos dizer que a minha profissão é designer gráfico. Então, eu trabalhei em agências de propaganda em São Paulo e aí, na verdade, eu vim parar aqui porque eu estava cansada mesmo da rotina de São Paulo, eu queria viver uma vida um pouco mais leve. E aí, aqui, eu continuei sendo designer. Eu continuo fazendo mais ou menos as mesmas coisas, mas aí, aqui, eu tenho um pouco mais de tempo para trabalhar, assim, o trabalho manual, a pintura, todas as ilustrações e tudo mais, mais um tempo que eu não tinha em São Paulo. Mas é muito comum. É muito comum os artistas plásticos terem uma profissão para pagar o dia a dia, as contas do dia a dia, mas são profissões que tenham a ver, obviamente, a sua, tem total a ver com a sua carreira artística. Você trabalha com design gráfico e isso termina influenciando também a sua produção artística. Bom, vamos falar de carreira, então. O que você gostaria? Onde você gostaria de chegar na sua carreira? Quais são, assim, os fatores mais importantes que você gostaria de atingir no sucesso da sua carreira? Olha, Paula, um suspiro, né? São perguntas difíceis, tá? Às vezes as pessoas querem fama, querem dinheiro, querem reconhecimento, então, tem vários caminhos, né? Na verdade, hoje eu gostaria, assim, né? De fazer essa transição consciente, assim, de sair da frente da tela do computador o tempo todo atendendo cliente, nananã, e não ser mais essa artista de fim de semana, essa artista do tempo que sobra. Eu queria realmente trabalhar com isso. Então, não é que eu queria, através da arte, ganhar dinheiro pelo dinheiro, mas, sim, profissional mesmo, né? Encontrar na carreira artística uma profissão. Então, hoje, me sinto mais ou menos longe, assim, porque se você amanhã falar pra mim, Thaís, encontrei um lugar maravilhoso pra você fazer uma exposição. eu não tenho um corpo de obras sólido, amadurecido, emoldurado, lindo, escrito, tudo, fotografado, pra fazer uma exposição. Eu não tô nesse lugar ainda. Na verdade, eu me encontro, assim, buscando uma narrativa, buscando uma história, assim, que faça essa linha, né? Que eu imagino que possa conduzir meu trabalho criativo. mas, enquanto isso não chega, eu vou produzindo, entendeu? Aí, é aquilo que você fica pegando no meu pé, que eu fico fazendo curso pra aprimorar técnicas, aprimorar técnicas, mas é porque, através do estudo, eu vou, eu sinto que desenvolvo melhor a minha linguagem. Eu quero me defender agora. Não é que eu pegue no seu pé, de forma alguma. Não, eu acho que isso é importante. É importante você estar sempre procurando aprimorar suas técnicas, mas isso não é um caminho de uma via só. você tem que fazer outras coisas em paralelo, porque a perfeição do nosso trabalho talvez nunca chegue, porque todo artista tem essa tendência de ser muito autocrítico. A gente fala assim, não, meu trabalho não está sólido o suficiente pra eu poder apresentar. E aí você passa um ano, dois anos, e você melhorou muito, mas você fala assim, não, mas ainda não está sólido o suficiente. E aí você termina não expondo, não expondo. E a questão é a seguinte, eu sempre falo que a gente precisa validar o que a gente produz. Seja em qual estágio, a gente, obviamente tem um estágio muito inicial, mas não é o seu caso. Você já vem produzindo, você tem uma carreira que te dá uma qualidade técnica, então você não está no começo. Então você já está no momento de validar isso. E nesse processo de validação, é sempre bom, não vale família, que a gente fala, não vale família, não vale conhecidos, a validação tem que ser feita através de pessoas que sejam estranhas a você. E como você vai validar isso? Nas suas redes sociais, eu sei que você faz isso, você mostra as suas artes, as pessoas comentam, mas também organizando na sua região, mostrar para pessoas que trabalham com arte. eu acho que assim, quando os seus parceiros de profissão validam a sua arte, isso é muito importante. Quando pessoas que desconhecem a arte, fica um pouco mais difícil validar, mas também é sempre bom ouvir. Mas pessoas que são artistas validarem o que você produz, é muito bom. Então esse é um processo que tem que ser feito. Não dá só para ficar mantendo isso para dentro, tem que o tempo todo mostrar. E nesse meio do caminho, quem sabe, se você começa a vender, você começa a vender, agora, você falou assim, olha, Paulo, se aparecer uma exposição hoje, eu não vou estar pronta. O que você precisa para estar pronta? Eu acho que... Vamos esquecer da parte de técnica, tá? Ah, não. Meu traço não está... Isso, vamos tirar isso, vamos pôr isso de lado. O que você precisa para ter uma exposição pronta? Então, é isso que eu falei para você da narrativa, assim, né? Eu tenho alguns temas que eu gosto de trazer para dentro da arte, que eu gosto de expressar através das obras que eu faço. Obras. É. através das minhas pinturas. Tem alguns temas que eu gosto de levantar. E... E até esse processo de validação, eu até experimento isso, né? Por meio das redes sociais, assim. Mas, às vezes, eu não encontro o ponto de encontro deles, ou fico na dúvida se está sólido, como a gente estava falando, o suficiente. É lógico que eu me preocupo com técnica, mas hoje, tipo, tá, ok. Eu já acho que, tecnicamente, eu já me sinto um pezinho mais... um pontinho mais segura para apresentar um trabalho. Mas eu acho que, em termos de narrativa, que eu ainda dou uma escorregada. Então, por exemplo, eu gosto da pintura das aves, porque eu gosto do tema ambiental. Eu vim morar na Chapada Diamantina, como o Paulo falou. Eu moro na Bahia, em Lençóis, na Chapada Diamantina. Eu moro aqui, já tem 10 anos, e, de alguma, de uma certa maneira, o que fez com que eu... Eu não vou explicar a história inteira para não virar um mini documentário, mas o que me fez vir morar aqui, de alguma forma, foram as queimadas, né, dos incêndios florestais que acontecem aqui. O meu companheiro é brigadista e eu vim morar aqui por causa dele e foi por causa dos incêndios que nós começamos a conversar. Então, essa é uma pauta que está presente no meu dia a dia, nas nossas ações. Existe uma associação, isso é uma realidade aqui dentro, existe essa causa, existe essa luta que eu estou dentro, então... Mas eu não pinto, por exemplo, florestas queimando, não é o caso. Eu, por exemplo, tenho algumas obras que são sobre as aves daqui, porque a Chapada Diamantina ela é muito reconhecida por causa da biodiversidade. Então, eu gosto muito dos passarinhos aqui, todos os dias a gente encontra passarinhos de todas as cores no quintal, então isso me encanta, então eu gosto, por exemplo, de pintar aves. Então, eu tenho uma série de pinturas de aves que eu sei que as pessoas gostam também e tal. Então, isso é uma caixinha de tema. E tem uma segunda caixinha de tema que é a representatividade feminina na sociedade, na arte, temas que levantem a violência contra a mulher, sexualidade, prazer feminino. Então, essa é uma outra caixinha de temas que eu gosto de abordar. Então, essas são as duas narrativas que eu gosto. Elas não se encontram muito. Às vezes, sim. Se encontram em você. É. Se encontram em você. Você pode fazer as duas. E eu adoro uma frase que é assim, você tem dois lobos, você tem na sua cabeça você tem dois lobos, o lobo bom e o lobo mal. Qual deles vai prevalecer? Aquele que você alimenta. Eu não estou dizendo que você tem dois estilos de arte que você gosta das duas. A que você alimentar é a que vai se desenvolver. E quanto mais você bate em cima de um tema, seja da biodiversidade, seja das queimadas, seja da mulher, mais as nuances vão aparecer. então você começa a ter o grande corpo e aí a constância nesse trabalho vai te dar as pequenas nuances e aí nessas pequenas nuances você vai fazendo pequenas adaptações. Mas eu acho que você já pode fazer uma exposição de qualquer um desses temas se você tiver pelo menos 20 peças. E pássaros eu sei que você tem. Você tem muitos pássaros e você... os outros temas eu não vi o seu trabalho ainda mas imagina que você tenha 20 peças. Não daria já para você fazer uma exposição? Daria. Daria. Você recomendaria o quê? Tipo assim, fazer uma exposição coletiva? Você acha que a primeira exposição assim de um artista o que você recomenda assim que a gente busque? a gente busque um edital para tentar entrar em uma grande exposição um grande salão uma história assim ou será que me unir a outros artistas e fazer uma exposição coletiva num lugar aqui na minha cidade seria um caminho mais acertado? É um caminho mais fácil e eficiente não depender de ninguém para você montar uma exposição e eu falo isso com... eu acho que todos os artistas deveriam fazer um se unir a gente conversou nos nossos vídeos sobre papers qual foi a grande conclusão que a gente está chegando a grande conclusão são as redes formação de redes de relacionamento e essa formação de redes de relacionamento ela tem que começar com os amigos artistas com parceiros artistas seja montando um grupo da semana de 22 dos dos expressionistas abstratos dos enfim quantos grupos já se formaram por aí montando um grupo de artistas que às vezes tem algo em comum não sei se lençóis ou a chapada faz com que vocês tenham algo mas montar um grupo e esse grupo fazer uma exposição coletiva e não precisa fazer uma exposição coletiva em um museu você precisa fazer uma exposição coletiva em um lugar vazio é mais fácil evita restaurante pelo amor de Deus as pessoas vão a um restaurante para comer não mas assim pode ser no passado isso era muito comum as pessoas fazerem restaurante fazerem restaurante mas é importante que o propósito das pessoas ao entrar no lugar onde estão as suas obras o propósito seja ver as suas obras não comer então sim e isso é mais legal porque aí você está e o mais legal é o seguinte você você tem um grupo de relacionamento de pessoas que você conhece e aí você pode pegar toda a sua família amigos e parceiros e falar assim olha a minha exposição coletiva vai estar em tal lugar no galpão X e junto nessa exposição coletiva tem mais 20 artistas ou mais 10 artistas todos eles vão trazer o grupo de relacionamento deles então você vai ter uma mistura de grupos de relacionamento e de pessoas que vão olhar só a sua arte e nunca tiveram oportunidade e ali isso é uma exposição genuína a gente estudou isso na França tinha o salão de belas artes que era um salão quase que gerido pelo governo e aí tinha o salão do que? dos refusés o salão dos recusados o salão dos recusados que hoje a gente sabe quem eram os recusados são os impressionistas mas esses artistas se organizaram o Flaubert não o Colbert organizou isso e eles fizeram uma exposição e juntou um monte de gente e aí o resto ficou história então sim eu acho que um passo inicial para a carreira de qualquer artista na qual você se inclui é juntar um grupo de amigos artistas e fazer uma exposição e aí nessa conversa nessa conversa vocês procuram um tema de repente pode ser simplesmente uma exposição coletiva dos artistas da chapada ou então vocês se juntam e falam assim vamos fazer um tema natureza e você fica responsável pelos pássaros você e mais alguém que queira cada um adiciona um tema que seja da natureza para participar acho que isso é uma isso dá um gás porque você começa a se animar você começa a ver pessoas e pessoas impulsionam outras pessoas é aqui por exemplo a gente tem alguns artistas assim de pintura de cerâmica muito bons também e também temos excelentes fotógrafos cai bem também uma exposição que junte fotografia de natureza ou fotografia de aves que é que é super legal com algumas pinturas assim que liga esse tema é uma excelente ideia cai super bem e e você que eu conheço você tem uma série de vantagens que outros artistas talvez não tenham você é uma agitadora e ser agitadora é muito importante porque a gente vê que muitos artistas ficam na esperança de serem encontrados sabe de vir um um príncipe encantado que se chama curador ou que se chama galerista e fala assim venha que agora eu vou gerir a sua carreira artística isso não acontece não acontece se acontece espontaneamente assim não é difícil então você tem que ser a gestora da sua carreira porque as chances disso acontecer em termos de galerias a gente está fazendo o mapeamento de todas as galerias significativas do Brasil sim quantas são até agora a gente está procurando mas assim as de as de cara são mais ou menos 100 talvez a gente chegue a 150 aí vai chegar em galerias menores talvez chegue a 300 mas 300 galerias sendo uma média de 20 25 artistas por galeria se eu multiplicar 300 por 25 6 mil qual o público de artistas no Brasil é 100 vezes mil vezes maior do que isso então não existe espaço para todos os artistas em galeria então o que os artistas tem que fazer tem que organizar tem que agitar porque olha que interessante quanto mais um artista agitar mais ele vai se profissionalizar na carreira e aí ele vai entrar nos olhos das galerias vai entrar no campo de visão das galerias eu como galerista eu procuro uma série de coisas num artista eu procuro talento também mas eu procuro saber quantas pessoas seguem essa pessoa qual influente é qual agitadora ela é qual representativa essa pessoa é para que eu possa representar e também porque uma galeria é um negócio se você não tem esses requisitos a gente sempre fala primeiro a gente já está tantas vezes a gente fala tantas vezes sobre esse assunto que virou passado a história de fazer site ter um perfil tudo isso isso é o básico depois disso é a ser agitado ser agitadora isso é muito significativo você começa a crescer o seu público e aí você começa a entrar nos olhos no radar de galerias instituições museus acho que é um bom caminho sim às vezes esses dias eu fiz um site conversei com você e aí eu sempre divulgando o meu trabalho como designer então é como se eu estivesse transferindo ali uma parte do meu portfólio para o meu site promovendo também o meu serviço de consultoria de comunicação e marketing não sei o que e aí assim hoje eu olho para ele e falo não cara eu quero ter um site de mim artista mas isso é uma coisa que vem acontecendo porque é isso né Paulo eu não estudei artes não é que assim lá com 20 anos eu falei assim vou fazer uma faculdade de artes plásticas e aí ou de belas artes e aí venho construindo desde então não foi uma coisa que me retornou eu tinha essa referência artística ali na adolescência nem fosse ali com a minha mãe e aí eu vim voltar a colocar a mão na massa tem pouco tempo você me perguntou no início quando é que eu despertei esse interesse desse trabalho de designer para eu passar de volta para o papel foi fazendo história em quadrinhos se tiver alguém aqui que me acompanha vai ver que nas minhas redes eu tenho uma série de histórias em quadrinhos porque foi uma coisa eu gosto de roteiro eu gosto de escrever e aí comecei a fazer história em quadrinhos e aí sabe assim quando você pega uma tintinha e aí começa a pintar e não sei o que e aí de repente parecia uma explosão assim eu comecei a pintar 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 escrever escrever desenhar desenhar e aí é isso hoje eu olho assim e falo assim tá tem minha profissão aqui tem essa carreira que eu quero chegar lá e aí vem acontecendo esse emadurecimento tanto que eu falei com você ai meu Deus será que eu vou ter que fazer uma faculdade de artes agora eu tenho 37 anos aí falei tá tarde aí você falou menina para de ser louca que você tem 37 anos só aí às vezes eu fico achando que eu já perdi muito tempo enfim eu acho que às vezes o artista a gente tem eu acho que muita gente compartilha disso de o artista que faz arte por hobby que não começou lá já estudando desde a faculdade não sei o que e tal que se descobre em algum momento da vida como artista às vezes pode ter essa dificuldade de se enxergar profissional artista porque já passou muito tempo minha vida agora não sei o que porque eu tenho minha família não tenho tempo é muito arriscado mudar de profissão porque esse mercado é muito fechado não sei o que e aí são essas reclamações que eu fico fazendo para você que você fica olhando para mim com a cara de ai Thais mas você tem toda a razão a carreira mais difícil que existe é de empreendedor é muito difícil porque você tem que fazer todos os setores do seu negócio então isso é uma coisa depois eu queria te perguntar também mas continue aí depois eu falo e assim é muito difícil você tem que organizar a parte de marketing você tem que organizar a produção você tem que organizar absolutamente tudo então é difícil ser empreendedor e às vezes o negócio de empreendedor não é para qualquer um às vezes é muito mais fácil você entrar dentro de uma empresa e ter uma carreira tranquila você vai lá você faz o seu trabalho recebe no final do mês você tem férias você recebe você tem um mês de férias e em arte não tem isso não tem basicamente a gente então se você optou por ser artista e eu não tenho dúvida que você gosta porque tudo que você está fazendo na sua vida está relacionado à arte você não você não você não é brigadista não sei se o teu parceiro te chama eu sou tipo dentista isso vai ser muito fantástico você lá na sua altura toda no mato lá acho que você consegue mas enfim mas a questão é que tudo que você faz gira em torno da arte então quando você fala assim ah é um hobby não é hobby é hobby porque não se tornou profissional ainda porque você não está vivendo disso mas você tem que trabalhar em direção a isso então o foco tem que ser para lá e o que você precisa você precisa de alguns requisitos para se profissionalizar e aquele site que você fala puxa eu preciso construir um site de artista então pronto você constrói esse site de artista porque a gente divide o nosso tempo em prioridades se a gente quebrou o braço a prioridade é ir para o hospital agora quando a gente acha que é uma coisa menos importante a gente vai deixando para o lado e isso é importante para você é que a questão é o dinheiro é pagar as contas mas você já faz isso bem porque tudo que você faz está correlacionado com a sua produção artística você trabalha com design então isso aí tem a ver com a sua arte está tudo certo o que você está fazendo a questão é você separar um tempo um tempo no cronômetro e eu já falei isso uma vez que eu tive que fazer isso aqui eu tenho três negócios e aí eu ficava tocando um pouquinho em cada negócio e eu não conseguia fazer nada direito então eu peguei um cronômetro e eu falei assim olha pessoal eu ligo o cronômetro eu tenho o que? uma hora eu só vou lidar com esse assunto obviamente se acontecesse um incêndio num outro negócio eu pararia mas uma hora eu me dedicava somente àquilo se às vezes eu não conseguia terminar o raciocínio eu podia chegar uma hora e dez uma hora e vinte então você consegue pegar uma hora do seu dia e falar assim esta uma hora do meu dia ela vai ser dedicada não a produção artística porque isso é isso é recreio ela vai ser dedicada ao negócio de arte qual é o negócio de arte são todos aqueles pilares que a gente falou que é do 1.0 é direcionar a construção do seu site saber como está a mídia social você trabalha bem no seu Instagram todos a formação de contatos para saber quem eu vou entrar em contato como eu vou começar a criar networks relacionamentos com outros artistas para de repente tornar isso uma exposição coletiva porque uma vez que essa exposição virou coletiva ela virou exposição com o nome X ano 1 depois vai ter ano 2 ano 3 ano 4 você pode fazer como sempre uma exposição tradicional e virar parte do calendário da sua cidade essa exposição acostumar as pessoas a sentirem falta dessas exposições então você tem que gastar esse tempo você tem que gastar esse tempo no seu cronômetro a negócio de arte e aí no seu recreio você pinta eu acho que é um caminho senão não sai não sai mesmo a gente fica a gente tem e eu falo com 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 propriedade a gente tende a culpar os outros pelo nosso fracasso porque porque os outros a gente não sabe que não dá pra pôr nomes né a gente então os outros então esse mundo é injusto comigo e e eu falo com uma certa frequência que o mundo está pouco se lixando pra gente pouco se lixando se a gente morrer hoje as pessoas que nos amam vão sentir a nossa falta por algum por alguns anos depois vai ser só um pedaço de memória então a gente tem que correr atrás e esse processo de aprendizagem de se tornar empreendedora ninguém nasce empreendedor de um dia pra outro a gente se constrói nesse processo e quando as coisas vão dando certo a gente é como se fosse gás no nosso no nosso tanque a gente a gente vai se animando e juntar pessoas próximas a você né isso eu queria fazer uma pergunta uma pergunta existe profissional artista fora de São Paulo estou fazendo essa pergunta por quê porque como a gente falou eu vim de São Paulo moro no interior do interior do interior do nordeste e sinto falta né porque querendo ou não em São Paulo estava sempre ali não sempre o tempo todo mas assim estava ali visitando as exposições Bienal um máscara e aqui não temos uma cena né acho que em poucos lugares fora de São Paulo existe uma cena tão aquecida assim né de arte e aí sinto falta né então assim eventualmente tem que dar uma chegada em São Paulo tem que dar uma chegada pelo menos aqui em Salvador visitar as galerias que tem aqui são poucas mas assim estar dentro do circuito respirar esse ambiente e tudo mais por que eu estou fazendo essa pergunta porque eu imagino que tenha pessoas que nos assistam também que também não estão em São Paulo né e aí às vezes a gente fica olhando assim como se será que será que para eu me tornar realmente um artista profissional tenho que me mudar para São Paulo aí a pergunta é essa assim uma provocação no sentido de será que a gente também pode ter um papel agitador de levantar essa cena na região que for que a gente vive que não seja São Paulo é mais fácil surfar uma onda grande mais fácil você está em São Paulo você tem duas exposições dez exposições rodando o tempo todo em qualquer momento do ano enquanto em outras cidades que não sejam capital isso é bem mais difícil nas capitais você até consegue mas São Paulo é inegável é o centro é o centro do mercado de arte hoje as feiras elas se concentram em São Paulo e Rio de Janeiro mas São Paulo é muito mais forte a gente sabe disso dá pra ter uma carreira claro que dá dá pra ter uma carreira mais meteórica é mais difícil mas nunca foi tão fácil um artista viver por conta das redes sociais então é necessário um artista entender a funcionalidade das redes sociais e eu tive quatro quatro pessoas que falaram comigo pelo Instagram e falaram tá tudo errado tudo errado mas escuta faz o seguinte patrocina uma postagem sua no Instagram fazendo isso e isso basicamente é mostrando a obra de arte dizendo qual o tamanho dela e quanto ela custa as quatro mandaram mensagem pra mim dizendo funcionou funcionou o Instagram não está ali pra ajudar você o Instagram tá pra ganhar dinheiro eu já falei isso em outros vídeos mas se você tá disposta a pagar e não falando muito se você está disposto a pagar ela é sua parceira ela quer que você venda porque se você não vende você vai parar de pagar ela não vai ganhar dinheiro ninguém ganha com isso então dá pra ter um negócio de arte usando rede social principalmente o Instagram o Facebook menos mas o Instagram é bem forte agora visitar exposições isso é importante isso ajuda mas o que você pode fazer você mora numa cidade pequena mas você mora numa cidade interessante porque tem vários artistas parece que teve uma convergência de artistas sim você pode visitar saber o que eles estão produzindo não tem não tem como um artista não ser influenciado aliás essa é a ideia a ideia é que ele seja influenciado por uma série de coisas você está perto de um bioma específico de uma situação específica e é claro que isso vai influenciar na sua arte você falou que não tinha uma narrativa aliás tudo que você tem é narrativa o que você não fez é passar isso para o papel mas assim você falou assim três narrativas todas elas extremamente profundas que daria para ter um corpo de trabalho para o resto da sua vida em qualquer uma das narrativas agora você está em dúvida se eu faço isso eu faço aquilo faz os três você vai começar a pegar gosto sabe por alguma coisa você fala assim isso aqui está legal e ainda você vai validando vai validando você tem uma produção é que eu conheço já o seu trabalho então fica mais fácil falar sobre você tem um trabalho figurativo então agora talvez nas outras principalmente na parte eu estou vendo aqui no fundo os índios os pássaros talvez as outras sejam menos figurativas talvez chega a hora que você inclusive um dos seus desenhos que você fez você fala assim primeiro eu desenho reto e depois eu saio entortando mas o inicial as curvas o ponto de fuga a perspectiva e depois eu saio brincando em cima daquilo e a gente sempre fala que na produção artística o implícito é muito mais interessante do que o explícito você pode fazer um pássaro mas o que está por trás tem uma série de informações que aí é o processo como você vai transmitir isso que está na sua cabeça essa narrativa para o papel você fala assim mostrar um pouco mais dessa influência por exemplo que tem nesse trabalho você tem que ser livre tem que ser livre a história está na sua cabeça entendi aí é eu elucubrar aqui como transformar isso em uma narrativa mais completa que eu fico confortável a narrativa completa já existe como eu falei é só a questão de como você jogar isso no papel ou em qualquer mídia não precisa ser papel você pode é interessante a gente eu vejo pessoas eu vejo colecionadores muito mais livres do que artistas os colecionadores olham a obra e falam assim nossa entendi onde essa pessoa está eu vejo artistas que passaram a vida toda produzindo a mesma a mesma coisa elas são quase que escravas do mesmo a produção artística então você tem assim uma uma formação muito forte na sua cabeça que é da sua mãe isso aí é muito muito forte e depois você teve essa migração para o design gráfico então a tendência de você continuar do bidimensional é enorme aliás talvez você nunca tenha eu trabalhar no tridimensional por que não acabou de sair uma artista uma amiga minha que veio aqui e ela falou eu quero sair do bidimensional e aí ela me mostrou o que ela fez eu falei nossa isso aqui é muito bom muito bom então uma artista é uma artista ela é a pessoa que capta todas essas energias ou temas ou tudo que você está vivendo em lençóis e gospe isso em forma de arte seja ela como for seja papel seja objeto uma instalação e a narrativa você já tem e eu tenho certeza que muitos artistas que estão ouvindo a gente não tem essa narrativa que você já já conseguiu você foi buscar praticamente essa narrativa você está num caso você está num caso muito suave muito suave é só a gente desmistificar a confusão interna talvez mas o que eu acho é o seguinte a gente está tendo essa conversa e aí você fala acho que é legal acho que vou fazer isso e aí a gente vai parar de conversar e a tendência é vamos voltar para a linha que eu estava seguindo porque é muito difícil mudar um hábito a gente é sempre escravo dos nossos hábitos seja eles bons ou maus e essa mudança de hábito ela tem que ser feita devagarzinho trocar um hábito por outro trocar um hábito ruim por um hábito bom qual é um hábito ruim? um hábito ruim é não gastar tempo no gerenciamento da sua carreira para trocar por um bom que é para o gerenciamento da sua carreira e aí a história do cronômetro você fica ok eu tenho essa minha obrigação agora nessa uma hora pensar nisso durante o dia cria essa disciplina durante o dia você pode fazer anotações quando chegar a minha hora de trabalhar nisso eu faço anotações eu preciso fazer isso se você quer mudar ter uma vida saudável e correr o que é a primeira coisa que você tem que fazer ao lado da cama você põe o tênis porque quando você acorda o que você vai ver? você vai olhar o tênis se você vai olhar o tênis você vai falar assim tem que correr então você começa a criar gatilhos para mudar os seus hábitos e esses gatilhos você tem que definir quais são quais seriam os bons gatilhos para você mudar de hábito? esta é a minha pergunta para você por exemplo o que você precisa fazer para estruturar a sua profissionalização como artista? você tem um site pronto? de artista? não vale a pena fazer um? sim tá acho que sim vale sim sim vale quando você começa a aparecer na mídia o que as pessoas fazem? eu como comprador eu como colecionador eu vou olhar o teu Instagram e eu começo a me interessar por você o que eu vou fazer? stalking vou checar a sua vida por quê? porque eu sou um colecionador e eu só quero trabalhar com artistas sérias então eu vou procurar quem é? quem é a Thais? aí eu vou pôr no Google Google aparece a Thais aí eu vou encontrar o teu site e no teu site diferente das mídias sociais você pode contar a sua vida toda você pode contar todas as suas histórias nas mídias sociais eu vou ver a sua imagem eu vou ler o texto um pouco porque é Instagram praticamente não leio o texto mas depois vem uma foto de um gatinho mimoso e eu vou esquecer da vida e eu não vou lembrar mais da Thais até o seu próximo post mas quando eu saio dentro da sua estrutura de site eu estou dando a minha completa atenção para a sua narrativa e isso é muito legal então vale a pena sim construir isso e trabalhar sempre um pouquinho de cada vez a gente não pode se sobrecarregar porque aí fica chato é ficar pesado assim fica uma obrigação muito puxada é verdade eu acho que realmente ter criar essa disciplina né de todos os dias mexer algumas peças que precisam ser mexidas por exemplo mandar uma mensagem aqui tomar um café com aquela amiga fotógrafa que pode fazer uma exposição comigo fazer dar uma olhada aqui no onde que eu posso emoldurar as obras que eu já tenho e já começar por exemplo a pensar nesse tipo de estrutura e mexer no meu site escrever minha biografia explicitamente artística que hoje eu tenho uma biografia meio mussarela meio calabresa que é meio designer meio marqueteira meio artista mas aí eu acho que é realmente enfim ficar o pé né eu acho que é assim eu gosto de pensar que a arte é uma escolha e a arte é uma escolha em vários sentidos não só no sentido de você se tornar um artista profissional e se sentir um artista mas até inclusive na arte em si né a cada cada folhinha que a gente coloca ali mesmo que seja um abstrato aquele azul qualquer coisa que você coloca é uma escolha né então eu acho que eu tento trazer isso assim se essa foi se essa é a minha escolha e hoje com 37 anos hoje me sinto mais amadurecida e mais consciente de que é isso que eu quero então é realmente começar a movimentar as peças e começar a fazer toda aquele aquela conversa que a gente pra quem não assistiu os vídeos volta em algumas casas que é estabelecer a rede né e realmente formatar formalizar essa profissão isso mesmo isso mesmo não é fácil não é fácil fazer o fazer o você pode trabalhar numa empresa e ser completamente desorganizada porque você termina diluindo na quantidade de pessoas lá e a empresa em si uma grande empresa ela tem uma burocracia uma série de normas pra serem seguidas então tá muito claro você só é uma peça nisso como artista você é a empresa então você tem que criar essas normas pra serem seguidas e é um grande mito achar que o artista é aquele cara relaxado pode até ter aquele cara relaxado que ele pinta quando quer não não um artista ele não é aquele cara que tá nos bares não o artista é um cara que trabalha ele acorda cedo vai pro estúdio pra produzir e não tem essa história hoje eu não tô inspirado um artista não tem essa de tá ou não tá inspirado ele tem que produzir o tempo todo agora talvez fazer grandes mudanças no estilo da arte sejam complexas sejam difíceis mas pequenas alterações no trabalho que você fez ontem adaptações do que você fez aí você viu uma coisa na rua e falou não eu vou trazer aquilo peguei peguei aquela cor peguei aquela aquela história aí você junta e põe o tempo todo o artista tem que estar produzindo agora porque é durante a produção que vão vindo as as ideias sim não dá pra ficar esperando eu não tô dizendo que todas as obras que esse artista ou que essa artista produziram vão ser obras primas muito pelo contrário não vão mas tudo bem tudo bem pega os grandes artistas do passado e passa no raio-x que aquele tempo não tinha tela sobrando né você tinha uma tela só e o cara pintava e aí vai lá e pintou de novo tanto é que se preservou estão em museus e estão em museus é que são obras muito significativas aí quando você vai jogar no raio-x você vai ver que tem uma outra obra por baixo o cara pintou por cima então é assim o artista ele tem que estar em constante exercício e ele tem que ser um empreendedor tem que ser organizado olha eu não escolhi essa carreira pra quem escolheu é o caminho a ser feito tem que ser organizado como se fosse dono de uma empresa tem que ter horário pra acordar horário pra produzir horário pra fazer network horário pra organizar a parte de marketing e sempre melhorar retas né isso sim e eu acho o seguinte eu acho que eu já falei isso pra você não sei se a gente já falou isso gravando mas eu queria falar isso que a função do artista é maior do que qualquer outro tipo de profissão na sociedade e eu e eu tô falando de diretores presidentes de multinacional pega o presidente de uma grande empresa ele é presidente por dois três cinco dez anos nessa empresa aí ele se aposenta e entra um outro presidente ninguém mais sabe a não ser que esteja lá a foto uma viagem boa um dia que você ia em São Paulo tem ali o prédio do antigo Banespa que hoje é de Santander e no andar tem uma sala de fotografias de todos os presidentes e aí você tem lá todo mundo engravatado aquela pose de sabe de todo poderoso de presidente onde está esse poder agora eles estão todos no caixão sabe o único poder que sobrou é naquela foto naquele lugar um artista não o artista ele produz ele é reconhecido por uma instituição e esse artista vai ser conhecido para o resto da vida o artista vai estar morto mas a arte não vai estar morta e a arte foi a representante daquele momento da história e isso é fantástico eu gosto de falar assim eu gosto de falar do Guggenheim algumas pessoas já ouviram falar no museu chamado Guggenheim mas quem foi o Guggenheim o Guggenheim foi um empresário multimilionário mas se ele não tivesse sido um patrono das artes foi ele a filha dele a Peggy que fez um Guggenheim em Veneza que foi uma patrona talvez a gente não soubesse mais quem são os Guggenheim mas você pega Matisse Picasso Renoir quem são essas pessoas eram pintores que na época deles não eram bilionários tinham certamente pessoas muito ricas que caíram no esquecimento mas a obra deles se manteve então o artista tem uma função social fundamental então não desistam de ser artistas porque o papel pode ser que vocês não ganhem muito dinheiro inicialmente talvez alguns artistas sejam melhores na parte de marketing mas o papel social de um artista é fundamental a gente tem essa acreditem essas pessoas vão morrer e as obras vão ficar para contar a história mas a gente está falando de você e eu estou fazendo aqui a minha filosofando sobre o papel do artista que é fundamental não é? não, mas é bonito realmente esse papel social esse papel cultural daqui a não sei quantos anos alguém pode estar ali explicando como você pensava qual era a sua reflexão acerca daquela desse ou daquele assunto então eu acho que realmente quando a gente traz o papel da arte nesse sentido a gente sente uma responsabilidade maior com aquilo que a gente está fazendo e de realmente ficar o pé na escolha que é exatamente o ponto que eu estou em algum momento você vai perceber em algum momento você vai perceber esse teu desenvolvimento da sua arte e falar assim isso aqui eu estou gostando estou gostando realmente estou gostando mas não espera muito sai mostrando para as pessoas às vezes uma pessoa fala assim puxa porque não faz e você fala assim não, não, não aí você vai para casa hum talvez seja interessante aí você vai lá é não, ficou legal e aí você de repente decola para um outro lado mas é importante mostrar mostrar vou fazer isso Paulo você sempre me dá essa injeção de ânimo e esse esse incentivo eu acho que é importante para todo mundo que está começando e que está estabelecendo assim a sua narrativa a gente ter realmente um incentivo então eu espero que esse vídeo também sirva de incentivo para muitas pessoas que estejam assistindo a gente agora e isso que a gente está fazendo aqui é um fragmento vamos dizer assim de um trabalho de mentoria que o Paulo tem e ele como essa pessoa que tem não precisa me vender não porque a gente acabou ainda tem mais coisas para falar para você porque acho que é importante eu não estou te vendendo estou falando porque é isso não só o Paulo mas outras pessoas também fazem esse tipo de trabalho de mentoria artística eu acho que é bom assim sabe para muitos artistas fazerem isso porque é como a gente está conversando agora às vezes você está enxergando coisas no meu trabalho que eu mesmo não consigo enxergar sim e a gente sempre analisa mercado a gente eu até tive essa conversa com você um dia e aí eu falei assim Thaís o que você está procurando o que você quer você quer fama e fortuna e aí eu até fiz uma brincadeira assim bom talvez você venha para São Paulo e você consiga vender bastante nas galerias você começa a ter fama começa a ter fortuna e aí no topo da sua carreira você fala assim não agora com esse meu dinheiro todo sabe o que eu vou fazer eu vou comprar uma casa na chapada diamantina e vou só fazer pinturas de pássaros não está vendo então você falou ok eu corri atrás de uma coisa mas no fundo o que eu queria é onde eu estou então a gente tem que pensar assim o que a gente quer em carreira de artista é o que a gente quer em carreira de artista ou o que a gente imagina que o artista tenha que ter na carreira para ter sucesso se a questão for ok eu quero ter fama e fortuna a gente tem estudado o que os artistas que fizeram para ter fama e fortuna fizeram e está expondo isso para todos os artistas para se eles optarem que esta é um caminho de carreira seguirem mas assim a função a função social a função antropológica de contar um momento social do artista é fundamental aí a pergunta que eu faço o que você quer o que você gostaria como artista pergunta é difícil Paulo eu sei é difícil mesmo porque nem a gente sabe porque a gente termina sendo muito influenciado pelo sistema da arte e aí a gente termina falando será que acho que eu quero ser isso também eu acho que fama e fortuna não é minha busca de modo geral né se não eu estava em São Paulo aí né porque trabalhar em agência e tudo mais essas coisas rala mas dá para estabelecer uma carreira interessante financeiramente e eu fugir disso né e eu na verdade e você ganha aquele dinheiro todo né é e aí eu vim eu não nunca ganhei muito dinheiro não mas assim vim viver uma vida simples né e essa é a minha busca realmente uma vida simples de muita necessidade de material e tudo mais é talvez vós fama oi posso sugerir talvez você esteja em busca de vós vós isso pode ser eu gosto de levantar assuntos e aí talvez eu gosto da coisa da reflexão da provocação então eu acho que dentro de uma carreira artística eu acho que minha busca seria essa assim entendeu fama e fortuna acho que não é a minha meta e sim gosto de entrar aqui no meu estúdio e pintar desenhar não sei o que ficar aqui ler meus livros de arte e ver as histórias dos artistas e isso é muito bom trabalhar com você porque a gente fazendo curadoria de conteúdo de arte eu estou o tempo todo estudando os artistas estudando as galerias estudando o mercado eu amo amo eu gosto disso então eu acho que dentro do meu trabalho é isso é levantar a pauta levantar a reflexão trazer essa é voz acho que é isso mesmo siga a sua linha e aí de vez em quando você faz uns dá uns disparos malucos assim faz uma coisa eu para quem não sabe eu fui fotógrafa publicitário e uma vez de moda enfim de gente eu estava fazendo um ensaio de moda e tinha mais ou menos 12 lâmpadas 12 flashes funcionando e por algum motivo o rádio dos flashes da frente não funcionou e só dispararam as do fundo e eu estava fotografando lá duas horas fazendo o ensaio e aí de repente deu um erro e os dois flashes da frente não funcionaram e quando eu vi na câmera eu falei caramba isso aqui está muito mais legal do que eu imaginei às vezes esses acidentes são positivos então procure acidentes dentro da sua criação essa tentativa de se libertar do que a gente se não você pode descobrir você pode não descobrir coisas que estejam no seu potência porque na sua cabeça tem um mar de ideias e se você está procurando voz essa voz tem que se transformar em arte acho que isso aconteceu comigo eu refiz todo o ensaio sorte que as pessoas que estavam comigo aceitaram de ficar mais duas horas para conseguir refotografar tudo mas aí eu refotografei tudo errado que no final terminou sendo certo é isso né também deixar rolar deixar rolar as coisas mais livres mais soltas também fazer experiências diferentes é isso que você está querendo dizer? sim exatamente nós vamos fazer um resumo da nossa conversa então para não ficar no esquecimento o que a gente falou hoje a gente começou falando sobre montar uma exposição por conta própria não depender de pessoas externas a chamarem a gente convidarem a gente para participar de uma exposição para fazer uma exposição o que a gente precisa? paredes teto um lugar é sempre nunca foi tão fácil arranjar galpões vazios desde a pandemia muitos lugares fecharam então para os artistas montarem exposições coletivas facilitou juntar um grupo de artistas e falar assim pessoal vamos nos unir cada um dá 200 reais vamos alugar esse galpão por quanto tempo? uma exposição não precisa ter muito tempo uma exposição pode ser um final de semana é melhor por quê? porque vai um pico de pessoas e depois toda exposição é assim tem o pico da inauguração e depois tanto é que vem o pessoal dos museus e montam o educativo para levar escolas levar essas coisas mas o pico está realmente na na vernissagem então dá para alugar um final de semana um galpão no final de semana precisa alugar um pouquinho antes precisa pintar essas coisas mas é barato então isso qualquer artista já pode fazer e se juntem porque se juntando a gente fica mais sábio porque a gente aprende com os outros que também tiveram a nossa carreira parecida fizeram erros é quase que uma terapia em grupo onde uma pessoa fala o problema dela e você se identifica e fala assim ah legal isso mas eu não vou fazer isso também porque agora aprendi com ele então foi o que a gente começou falando da nossa conversa falando sobre montar uma exposição juntar-se a um grupo de pessoas de amigos ou de parceiros que sejam artistas todo tipo de artista tridimensional fotógrafo pintura todo mundo e fazer um belo de um evento isso foi o que a gente falou inicialmente sim depois a gente falou sobre o que mais a gente falou da narrativa enxergar a narrativa a gente falou sobre narrativa legal e aí você falou que não tinha uma narrativa ainda formada o seu trabalho e eu falei que você estava absolutamente enganada porque você tinha três narrativas fantásticas que podem ser desenvolvidas muito bem tudo depende de quanto você vai alimentar essa narrativa se você não alimentar a narrativa não vai para frente aí eu falei da história do lobo a narrativa que você vai alimentar vai dar certo ou seja para um artista que está nos assistindo agora talvez ele pode fazer esse exercício de escrever sobre as coisas que ele gostaria de expressar e aí começar a tentar enxergar ali alguns caminhos de narrativa seria isso escrever um diário é importante a gente não pode subestimar o artista o artista fala não gosto de escrever mas vai escrever sobre o que eu só gosto de pintar como é que eu vou fazer um diário sobre se eu sou um pintor abstrato é um diário sobre o seu estado de espírito essas coisas aí você começa a relacionar a sua pintura com o seu estado de espírito essas coisas funcionam e depois a gente falou sobre profissionalização a disciplina disciplina você quer ter uma empresa não existe uma empresa que vingue que funcione se ela não tem uma disciplina e uma empresa é feita através de sistemas sistemas você tem que ter sistemas de processo tem que ter sistema então um artista tem que ter sistemas quais são os sistemas de tal em tal hora eu vou trabalhar em redes sociais de tal em tal hora eu vou trabalhar em texto e dividir a semana se você não tem muito tempo porque você trabalha como designer uma hora por dia é o suficiente porque são sete horas por semana trabalhando em negócio já ajuda bastante então a gente falou isso também né e eu acho que é basicamente isso né de legal bom começar a construir as suas redes sim estou te ouvindo bem tá bom por onde você vai começar por onde você começaria sem querer eu colocar você contra a parede não eu acho que eu começaria por dois caminhos aqui eu começaria com o meu site porque eu já tenho um site mas ele ainda ele não está como eu acho que ele deveria estar então é me dedicar a ele já que já existe o domínio ele já está lá já está funcionando está no ar e em seguida é eu tomar um café com os artistas legal não confunda o seu potencial comprador com as suas diferentes carreiras tá então se eu ficar confuso na confusão eu não compro então a sua carreira de artista é a sua carreira de artista então se eu for olhar eu vou ver uma homogeneidade no que você está produzindo como artista se você está fazendo x, y, z não importa mas como artista eu vejo uma homogeneidade e aí eu como um potencial comprador eu falo não, entendi ela é artista e eu vou comprar porque quando eu fico em dúvida eu não compro sempre quando a gente está em dúvida a gente fica nesse impasse então a gente não pode deixar dúvidas para um potencial comprador e a gente não deixa dúvida tendo um site tendo um perfil tendo tudo bonitinho para que tudo se complemente dentro do meu conceito de que você é uma artista plena ótimo essa dica é importante porque eu tenho uma tendência às vezes dissipada nas ideias mas é realmente concentrada tem um experimento que foi feito por uma faculdade de psicologia que é o experimento das geleias das marmo geleias geleias desculpa colocaram no supermercado quatro opções de geleia de quatro sabores e depois fizeram um outro teste com 16 opções de geleia nas opções com quatro se vendeu mais geleia do que nas opções com 16 porque quando você tem muitas opções você empaca então quando eu tenho muitas opções de carreira dentro do leque Thaís eu empaco então quanto menos eu puder quanto mais eu puder centralizar isso para a sua carreira como artista melhor agora você tem um outro perfil um perfil designer você tem um perfil não tem problema nenhum isso é perfeitamente normal tem vários artistas importantes aí que que trabalham ou dando aula ou com na publicidade e assim vai não é nenhum crime crime é não produzir mas é só saber comunicar né transmitir é saber comunicar é isso aí ótimo acho que tá bom né a gente já falou bastante por hoje adorei eu gostei de a gente interessante né a gente se fala tanto mas a gente se fala com coisas focadas ao trabalho da plataforma e a gente vem eu já obviamente sabia mas assim o que você me falou hoje muitas coisas eu não sabia o que foi legal acho que que ajudou bastante a gente se conhecer melhor também sim gente queria agradecer Paulo obrigada eu que te agradeço adorei essa conversa agora como é que a gente vai chamar esse vídeo não sei a gente tem que pensar num título pra esse vídeo vamos pensar mas isso fica pra mais tarde isso eu queria também agradecer a quem chegou até aqui e espero que esse vídeo tenha esclarecido também alguma dúvida que vocês tenham sobre carreira e comenta aqui se você tem alguma coisa que a gente falou que ficou em dúvida ou alguma sugestão alguma reflexão sobre o tema é sempre bom a gente trocar esse tipo de experiência e é isso muito obrigado Thais obrigada Paula até a próxima pessoal quem já nos conhece curte o canal se inscreve no canal quem está nos acompanhando no podcast manda esse episódio pra algum artista que pode também gostar dessa conversa e nos vemos na próxima tchau 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 tchau